Olá, viva! Muito boa tarde. Tem acompanhado a evolução deste incêndio? Comecei logo de manhã a vê-lo aqui, ao meio-dia mais ou menos, depois viemos para aqui, mas a evolução é que o vento puxou além para o lado de Vila Toro, por um momento a gente estamos aqui a ver-lhe deste lado, e estamos à espera que ele chegue aqui para a gente o apagar, se pudermos, não é? Nem que seja com cerveja. Uma preocupação moderada. Exato, obrigado. Muito bem. Diz-se a pouco, nem que seja com cerveja.